No show da manhã, páginas da vida escritas com amor, cartas para minha mãe. Querida mãe, explorar o passado não precisa ser necessariamente uma temporada mergulhada apenas na saudade, na lembrança ou no pesar. Podemos lembrar-nos com a alegria, a mesma que alcançamos a sentir quando passamos por aqueles dias e que não sabíamos que voltaríamos sempre. Pode ser de reinvenção de nossa história e fatos, já que é diferente quem agora lembra e quem viveu tudo aquilo, pois nunca mais seremos os mesmos. O real se mistura ao pouco ou muito que sonhamos, a tudo o que era, ao que restou na memória, no coração e que nos puxa pela mão. Mãe, por que não conseguimos dar o real valor a cada momento? Por que ele só aparece importante quando faz parte de nossa memória, quando já passou, quando aparentemente não conseguimos trazê-los de volta, quando é simplesmente passado? Por isso, mãe, eu sonho, espero, confio, não hesito, realizo, amo, sou grato, saio à francesa, alcanço, ponho no peito, transformo em memória, reinvento, vou ao início da história e volto a sonhar. Nosso coração não limpa o seu histórico, mãe, guarda tudo na sua memória, nós é que não sabemos procurar direito, não entendemos porque ele não esquece, é que a memória ama, fica arquivado, carrega eterno. Mãe, a frase em latim, carpe diem, que quer dizer, colhe o dia ou aproveite o momento. Por isso, temos que colher o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará podre. A vida não pode ser economizada para amanhã, ela acontece sempre no presente, o que deixamos passar, aproveitar, não conseguimos recuperar, é como um abraço não dado que volta para o fim da fila. Eu sei, mãe, que essas cartas te chegam pelo rádio, pelo ar, pelos 540 da Mirador, mas me conta, em que lembrança você sintoniza nossas memórias? A vida toda é memória, exceto, lamentavelmente, por esse momento presente que está indo embora tão rápido e que mal percebemos ele ir. Então, mãe, nossa memória é a peneira da vida, passam pelo seu filtro aquilo que ela quer que permaneça, mas guarda o resto, acumula no porão o que não merece estar, empilha, não apaga, amontoa com aquilo que não presta, mas uma vez que outra, algo consegue fugir que volta a machucar. São os cacos que pensávamos que já não feriam, que estavam esquecidos, jogados fora, mas se aquilo que valeu a pena ainda faz parte de nossos dias, eles se encarregarão de arrumar a mesa, de encher de flores os vasos vazios, abrir as janelas da alma e tocar a música que mais gostamos e que lembramos por fazer parte da nossa história. E você, mãe, você guarde isso na memória, guarda para todo e para o sempre, eu te carrego junto todos os dias, leve, bem leve, e continuará como uma enorme gratidão a minha memória na tua, o pensamento do coração, você no meu coração, mãe. Um beijo. A número 1 do seu coração A número 1 do seu coração